MÚSICA Sou Mirana Mirana Sou Radialista Uma coisa que está dentro já da gente faz um bom tempo, né? Então a gente está desenvolvendo essa nossa espiritualidade musical, né? Coisa bem mais religiosa do que aparente, assim, pra estar se expondo mesmo. É que estamos em qualquer lugar. No ônibus, na rua, em casa, no palco, no bar, no banheiro, banheiro... Se rolar... Ah, já ganhamos dinheiro já, né? Não vai atrás como uma função. Não é a falta. Não é bizą... Nós estamos em sexto. É umas... Obrigado.